Sintomas de intolerância à lactose. Esse é o tema do vídeo de hoje. Assiste o vídeo até o final também que eu vou ler os comentários de vocês, tá bom? Os sintomas de intolerância à lactose são sentidos por muitas pessoas. Uma pesquisa do Datafol indicou que 35% da população brasileira com idade acima de 16 anos é equivalente a 53 milhões de pessoas afirmaram ter algum tipo de desconforto digestivo depois de ingerir derivados do leite. Outro dado relevante também descoberto nessa pesquisa é que 88% dessas pessoas afirmaram ter dificuldade na digestão que nunca tiveram um diagnóstico médico. A maioria homens são com mais aí de 35 anos. Tanto a intolerância à lactose quanto qualquer outra doença que gera sintomas que afete aí o cotidiano, seja alimentar ou físico, deve ser se investigado. A intolerância à proteína do leite é um distúrbio alimentar que não tem cura. Em alguns casos, a intensidade dos sintomas vai variar bastante, tá? Aliado a isso, é muito importante destacar que a não digestão da lactose pode estar relacionada, sim, com doenças grato-intestinal que devem ser tratadas para evitar aí outros problemas. Então, se você tem dúvida em relação aos sintomas da intolerância à lactose, fique assistindo o vídeo até o final para você saber tudinho, tá? Sintomas de intolerância à lactose. Os sintomas de intolerância à lactose nas pessoas com problemas de digestão da proteína acontecem cerca de 30 minutos a 2 horas depois dela comer, beber leite ou alguns dos seus derivados. Dependendo do grau dessa intolerância, uma pessoa pode sentir um desconforto intenso ou mais moderado. Alguns dos sintomas dessa intolerância à lactose pode ser aí enjôos, dor e inchaço na região do abdômen, irritação do intestino, diarreia, vômito, azia, inchaço, dores de cabeça, gases e gorduras nas fezes. O conjunto de sintomas é muito bastante, tá? Ele é amplo e mesmo observando, quando ele acontece, é importante fazer seu exame médico para confirmar realmente esse diagnóstico de intolerância. O exame de lactose pode ser feito através de várias técnicas. Tem o teste de intolerância à lactose por coleta de sangue, teste respiratório de hidrogênio e teste de acidez nas fezes. Mas o que causa essa intolerância à lactose? Observando esses sintomas, é possível saber se a pessoa tem intolerância à lactose e o exame específico vai confirmar o diagnóstico. Mas o que causa a intolerância dela? Será que tem cura dependendo da causa? A intolerância pode ser de três tipos. Primeiro delas, intolerância congênita de lactose. Esse é o tipo mais raro de intolerância à lactose, no qual o bebê já nasce com essa deficiência da produção dessa enzima lactase, que digere o lactose, tá? Que é a proteína do leite. É comum em bebês prematuros e o distúrbio permanece durante toda a vida. Também tem a intolerância primária, também chamada de intolerância ontogênica, que é um tipo muito comum de intolerância à lactose, tá? Ela tem uma origem genética e ela se manifesta ao longo da vida sem uma idade específica para acontecer. Então, naturalmente, a produção dessa enzima lactase, ela diminui ao longo dos anos, o que torna qualquer adulto vulnerável a manifestar esse distúrbio, né, dessa intolerância. Também tem a intolerância secundária. O sintoma dessa intolerância à lactose, nos casos secundários, acontece por causa de outras doenças. Então, nesse caso, essa intolerância, ela é temporária, pois tratando a doença que pode gerá-la, é possível extinguir aí a deficiência na digestão da lactose. Doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn, a colite ulcerativa, a doença celíaca, são algumas condições que podem provocar, sim, essa intolerância temporária à lactose. Então, tratando a doença, mantendo tratadinha, essa intolerância também vai embora, tá bom? Falando em tratamento, vamos falar, então, sobre o tratamento para a intolerância, tá? Observar os sintomas de intolerância à lactose é o primeiro passo para confirmar o diagnóstico e começar, sim, esse tratamento, tá? A abordagem mais comum é fazer adaptações na alimentação, como uma orientação médica, o paciente passa a seguir aí uma nova dieta com essa quantidade de lactose que é bem tolerada, tá? Ao contrário do que o senso comum faz acreditar, a retirada total de leite e seus derivados da alimentação acontece apenas em casos raros, tá, gente? Fazer o corte desse alimento por conta própria pode levar a deficiência nutricionais severas. Severas, como o quê? Como a diminuição nos níveis de cálcio, tá? Na diminuição do fósforo, do potássio, do magnésio e também de vitaminas. Por isso que é importante você consultar o médico, não posso fazer por conta própria, que isso pode prejudicar a sua saúde. Algumas dicas para você seguir o tratamento é o quê? É não beber leite em jejum, tomar leite junto com outros alimentos para deixar a digestão mais lenta, fracionar essa alimentação ao longo do dia, queijo, gente, possui menos lactose que o leite, tá bom? Iogurtes e bebidas fermentadas são opções porque tem uma quantidade de lactose menor, tá bom? Então, outra opção de tratamento que envolve aí a adição de cápsula com lactase antes das refeições, os sachês com enzima aí no copo de leite para fazer a pré-digestão da lactose e facilitar aí o trabalho de digestão. Com acompanhamento médico e ajuda de um nutricionista, a convivência com a intolerância à lactose pode se tornar algo natural, tá? Os sintomas de intolerância à lactose e de outras doenças não podem ser ignoradas. Muitas doenças podem ter melhor resposta do tratamento se o diagnóstico for no início, tá bom? Então, é sempre importante estar conversando com o médico, passar no médico o quanto antes, para você ter um diagnóstico aí já de início e já fazer tudo certinho, tá, gente? Nada de se automedicar, nada de tirar assim de uma vez a lactose da sua vida, do seu cotidiano, que pode se prejudicar. Vá primeiro no médico, faça o teste, porque é isso que é mais importante, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, comente aqui, tá, dê sua opinião em relação aí à lactose. Se você tem essa intolerância, se você tem intolerância, comente aqui embaixo, dê sua opinião, tá? Ela é muito importante. Então, bora ler comentários, tá bom? E sejam bem-vindos ao canal Atrite Rematóide, muito além das juntas, viu, gente? Já deixa aquele like, comente, se inscreva. Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Lembrando que a gente tem o nosso grupo de apoio no WhatsApp, vai lá participar, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você lá fazer parte, tá bom? Vamos ler comentário, então. No vídeo, Atrite Rematóide e Dona Narticulação, que pode levar à incapacidade física. O William dos Santos, um abraço. O William, ele falou, bom dia, bom dia. Ele falou que o som tá baixo, tem que aumentar, não está dando pra ouvir. Jura? Obrigado pela dica, eu tô fazendo o mais alto que eu posso. Tenta aumentar aí no seu celular, ou no seu notebook, não sei onde você tá ouvindo, vendo o vídeo. Procura o William, tá? Fazer isso, dar uma aumentada aí, porque eu tô num volume máximo, tá? Um abraço pra você, mas obrigada por me avisar, tá? Mas tô fazendo aqui no volume máximo, tá bom? Um abraço, obrigada, tá? Vamos ver aqui mais um no vídeo, íngua na virilha, pescoço ou axila. A Ana Maria Tavares falou, Ana Maria Tavares Carneiros falou, que tipo de médico profissional deve consultar? Primeiro você passa com o clínico, porque daí ele te encaminha pra um especialista. Eu não lembro agora, assim, de cabeça, qual o médico. Mas vai primeiro no clínico, no clínico geral, tá, Ana Maria? Porque daí ele te encaminha pra um especialista que no momento agora deu um branco, eu não me lembro, tá bom? Mas vai primeiro no clínico geral, tá? Então, bora ler mais um comentário aqui. No vídeo, fibromialgia acelera o coração, um beijo pra Adriana Escatoli. Dri, beijo, acho que Escatoli, beijo Dri, como que você tá? Ela falou, sou inscrita e sua fã, já, um beijo, imagina, imagina, Dri, são pessoas normais aqui, tá bom? Um beijo pra você, mas obrigada pelo carinho, Deus te abençoe, viu Dri? A Dri faz muito tempo que você é inscrita aqui, hein? Sempre comentando e já te agradeço de coração. Viu Dri? Um beijo pra você, Dri. Fica com Deus. Obrigada pelo carinho, tá bom? Obrigada mesmo pelo carinho, obrigada por estar sempre aqui fazendo parte do artrite reumatoide e muita lenda junta, tá bom? É isso, gente. Mais uma vez, como sempre, agradeço de coração a cada um de vocês pelo carinho, por você estar sempre aqui, de um jeito ou de outro, dando aquela força, se inscrevendo, assistindo os vídeos até o final, agradeço mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!